E nós já estamos de volta aqui no canal do Alternativa TV, também Alternativa FM, agora. Por quê? Porque eu estou recebendo eles aqui, estou recebendo o Fábio, estou recebendo também a Neide e o Edmar, eles que representam o nosso Sistema Vida de Saúde, que está aniversariando hoje 24 anos de idade aqui em Monte Alto. É isso, não é, Fábio? É, 24 anos desde 1995 e hoje com os 24 anos de muito sucesso, muita garra, muitas dificuldades também, porque todo serviço tem as suas dificuldades, mas o sucesso é o que a gente almeja e o que mais prevalece para a gente. Legal, Fábio. Eu vou começar com você, então, Fábio, que é gerente do Sistema Vida. Fábio, o que motivou a criação do Sistema Vida de Saúde aqui em Monte Alto? Bom, nós tivemos alguns fatores que motivou o Sistema Vida. Primeiro, foi propiciar aos cidadãos montialtenses as mesmas situações que estavam surgindo nas grandes cidades. Além disso, o que nós fizemos? Nós unimos a qualidade das características de serviços que o plano de saúde deve ter, que são os serviços da área hospitalar com os dos médicos, ou seja, os quais a Santa Casa possui e é de excelência. Temos um corpo clínico que se destaca e uma estrutura hospitalar que faz a diferença, inclusive reconhecida no estado de São Paulo. Que legal, que legal. Ô, Neide, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem com você hoje. Jóia. Neide, fala pra gente um pouquinho o que o Sistema Vida oferece hoje para os seus beneficiários. Bom, hoje o Sistema Vida oferece toda uma estrutura médica hospitalar, né, de qualidade, de eficiência, né. A gente conta hoje com mais de 40 médicos, né, as mais diversas especialidades, né, os nossos prestadores de serviço também, todo de auxílio diagnóstico, em geral, né, o nosso corpo clínico que é eficiente e também muito preocupado com a saúde do seu paciente, tá. A gente possui a Santa Casa, que é um hospital referência hoje na nossa região, né, aí o Edmar vai falar um pouquinho mais sobre a Santa Casa. A gente possui também o Neovida, que é o núcleo especializado em Oncologia, né, hoje o paciente não precisa ir para outras cidades, ele pode fazer só aqui e aqui, né, com maior conforto, tanto para o paciente como para os seus familiares, né. Temos também o pronto atendimento, 24 horas, né, com acesso próprio, quer dizer, é tudo mais prático, mais confortável para os nossos usuários, para os nossos beneficiários, tá. Nossa rede assistencial, então, ela contempla vários serviços de diagnóstico, né, e terapia em Monte Alto, dando opções, né, e condições e um diferencial muito importante para os nossos beneficiários, que é servir a todos muito bem na área de qualidade e a saúde. Legal, né, a Neide, que é, você, gerente comercial, legal. Agora também o gerente da Santa Casa, Edmar, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, tá tudo bem, graças a Deus, né. Tá bom, fala para a gente também, Edmar, você, as novidades, você, você que está há muito tempo na Santa Casa, junto com o Sistema Vida, quais são as novidades agora? Olha, para esse ano aqui, a Santa Casa está construindo uma nova sede para o Sistema Vida e Saúde, uma sede ampla, com mais de 470 metros quadrados de construção, ela vai ficar ali entre a rua Jeremias, de Paulo Eduardo, com a rua Antônio da Silva, na esquina, onde que era um antigo restaurante, né. Correto. E é do lado do pronto atendimento da Santa Casa, então isso vai facilitar a comodidade do nosso usuário, então já tem o Sistema Vida e do lado o pronto atendimento, caso eles necessitem de algum atendimento, já está ali do lado, né, alguma informação, alguma coisa, perto do raio-x, perto do laboratório, tudo ali, né. Já cortaram o bolo já ou não? Não, ainda não. O bolo sempre é cortado no dia a dia. No dia a dia, correto. É claro, nós colocamos hoje à disposição dos nossos usuários que vão até a sede do plano de saúde, alguns mimos, ou seja, alguns guloseimas de pipoca, algumas coisas sempre para dar uma reciprocidade do que a gente recebe deles, porque isso é importante também agradecer a todos. Com certeza. Fabio, antes de você falar, não sei o que você vai falar, mas eu vou te perguntar, como é que está a procura para o plano hoje? Hoje a procura é bem grande, né, nós estamos em nível de crescimento, hoje nós estamos com 12.500 vidas, a nossa rede vem crescendo, por razão, inclusive, disso, por isso que nós estamos criando uma nova sede, ou seja, está sendo construída, a gente acredita que já para o ano que vem, talvez já vai estar nascendo ela em cima, tá? E o mais importante, como você disse, em linha de crescimento, nós já estamos atendendo aqui em Monte Alto, 85% de toda a cobertura que a gente é obrigado a dar, nós já estamos conseguindo realizar aqui em Monte Alto. Graças a quem? Graças a um bom hospital, a um corpo clínico médico de excelência, ou seja, eles conseguem realizar basicamente todas as demandas que a gente precisa ofertar, né, além disso, a gente tem uma outra linha de redes credenciadas, que são os laboratórios, os outros terapias que fazem parte da psicologia e assim vai, tá? O mais importante de tudo isso é que dentro da situação, as nossas missões e valores estão sendo cumpridas, que é ser uma operadora de plano de saúde com condições de atender os seus clientes de forma humana, ética e profissional, que a gente briga muito para que ocorra isso e que todos esperam ter quando contratam um serviço, principalmente na área de saúde e temos a consciência da situação, pois a gente tem que dar os meios para que os resultados possam vir a ocorrer, mas não necessariamente, às vezes ele vai ocorrer, porque a área de saúde a gente gostaria que todo mundo saísse curado e assim por diante, mas a gente não vai conseguir fazer isso, vamos dar as melhores condições, os bons resultados vão surgir, se curar, a gente agradece. Que maravilha, faz parte. Ney, pode falar, pode falar. Complementando isso com o que o Fábio estava falando, a Santa Casa hoje disponibiliza para os usuários do plano de saúde, um centro cirúrgico com quatro salas de cirúrgicas, uma UTI de 10 leitos e mais 87 leitos de internação. Então, no total, UTI Santa Casa, 97 leitos hoje de internação. Pronto atendimento, tem a parte de raio-x e laboratório, tudo ali no mesmo complexo hospitalar. Legal, Edmar, o pessoal está ajudando, o pessoal de fora, estou falando do pessoal que são os deputados, a gente sempre vê o que tem que dizer, estão mandando verba para a Santa Casa, como é que está hoje? Olha, graças a Deus, a nossa Santa Casa hoje, claro, passa por dificuldades, passa, mas, graças à ajuda dos deputados, os colaboradores da Santa Casa, nós estamos, vamos dizer assim, estabilizados. A subvenção está tudo certinho da prefeitura? Está tudo certinho, graças a Deus. O João Paulo sempre, pontualmente, nos ajudou. O deputado, o deputado Condim, os outros deputados federais, o deputado Valéia Rocha, o deputado Rafael Silva, o ex-deputado Marcos Vinhole também, mandou o velho para nós. Então, a gente só tem que agradecer essas pessoas que façam com que a Santa Casa cresça, a Santa Casa invista esse dinheiro no bem-estar da população. Então, ajudando a Santa Casa, eu vejo que está ajudando toda a população. Com certeza. Então, é um prazer estar aqui falando da Santa Casa, falando para os nossos lugares, nosso monte de autência, de tão boa que é a nossa Santa Casa, que é diferente das demais da região. Com certeza. Neide, a pessoa que queira migrar o plano, ou que não tem plano, como é que faz? É só se dirigir lá à sede do Sistema Vida, que é ao lado da Santa Casa, ou nos ligar, né? A gente tem o 0800 também que fica à disposição. Qualquer coisa, a gente também se oferece para fazer uma visita, né? Para mostrar as condições, porque hoje é tudo corrido, né? Então, a gente se coloca à disposição, só nos ligar, a gente vai fazer essa visita. E o nosso plano realmente é um plano de excelência, é um plano que a gente quer dar um bom atendente, a gente dá um bom atendimento, a gente se preocupa com a saúde do usuário, né? A gente quer viver bem, qualquer problema a gente está ali para resolver, né? Então, é assim, a gente queria mesmo agradecer de coração a todos, mas principalmente aos nossos beneficiários que acreditaram desde o começo, né? Deram aquela confiança, aquela credibilidade, e hoje se a gente está aí com 12.500 usuários, é graças a todos, mas principalmente a você que nos deu essa credibilidade e confiança. Deixo vocês à vontade agora. E aí, aproveitando esse número que ela falou aí, hoje, você pode ver, 12.500 rios. É um quarto da nossa população. Então, a cada quatro pessoas, uma é do sistema de saúde, uma passa por lá e vê como está a nossa Santa Carta. Então, é gratificante você estar aqui, podendo falar de uma empresa que eu gosto muito de trabalhar lá, né? É complexo, mas a gente está ali, além de vestir a camisa, sou a camisa também. É isso aí. Pode falar. Bom, por fim, nós queremos agradecer a população, em nome da direção do Sistema Bida e da Irmandade Misericórdia do Monte Alto, também aos parceiros que, sem eles, nós também não conseguimos estar e nem comemorarmos hoje, que são os médicos, que são grandes e relevantes e de importância para que nós estarmos hoje. Todos os prestadores de serviço da área de saúde que nós temos em Monte Alto e que nos agradecem com a participação deles. E, é claro, como todos disseram, os beneficiários. Sem os beneficiários e a opção por nos escolher, também não estaríamos onde estamos hoje, nesse patamar, nessa situação de excelência, sim, e almejando sempre mais. Então, muito obrigado a todos. Quer falar uma coisa, Nene? Eu quero agradecer muito, né, então, a todos que nos deram a oportunidade, né, e que a gente estamos aí, procurando, tá, atender sempre melhor, né, agora, se Deus quiser, mais conforto, mais, né, para os nossos beneficiários, os médicos sempre à disposição, tá, os nossos prestadores de serviço, nossos diretores que sempre nos apoiaram, né, a todos os funcionários, né, que trabalham, que se dedicaram também para a gente chegar nos dias desses 24 anos. Muito obrigada a todos. Eu também quero, em nome de todos lá, agradecer aos diretores, né, que tiveram essa ideia desde lá do princípio, lá, há 24 anos atrás, quando foi fundado o Plano de Saúde, postaram isso, o Sr. Jaime Barato, o João Antônio Gil, e agora, com a administração do Beto Latré, aquilo cresceu e cresceu muito, né. Então, em nome lá da Santa Casa, quero agradecer a eles por isso aí, agradecer a todos os funcionários também, que fazem parte disso, né, porque sem eles a gente não consegue trabalhar, então é uma peça fundamental. Aos médicos, né, todos os médicos do nosso corpo clínico, os médicos de Monte Alto, né, aos prestadores de serviço que apoiam a Santa Casa, o laboratório, o diagnóstico de imagem, todos esses que fazem com que a gente consiga dar um bom atendimento para os nossos usuários, que é o fundamental, é a nossa missão, é atender bem os nossos usuários. Então, parabéns a todos aí, o Sistema Vida, por esses 24 anos aí. Eu que parabenizo vocês todos, né, em nome de vocês aí, todos os trabalhadores lá, todas as pessoas que dão sangue, dão mesmo, né, trabalham assim, com muito amor, eu vejo muito amor lá, no que vocês fazem, isso é importante. Também sou usuário, dos 12.500 eu também me titulo um, tá. E sempre fomos muito bem atendidos pelo Plano de Saúde do Sistema Vida, e é claro, fomos lá por isso. Muito agradeço. Beto, eu combinei com ele, nós iremos lá na Santa Casa fazer uma matéria, porque são várias áreas que ninguém conhece, entende? Tem pessoas que não conhecem. Nós iremos lá, já combinamos com o Beto. Parabéns a vocês mais uma vez, sucesso. E você que está assistindo, ou que está ouvindo, não tem plano de saúde ainda, pode procurar o Sistema Vida, que é excelência, tá certo? Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na Alternativa TV, não sai daí não.